Olá pessoal, aí vem o Taos para fazer bonito no mercado brasileiro. E sabe por quê? Porque de SUV a Volkswagen entende. O Nivus eleita o carro do ano de 2021. O T-Cross, líder da categoria. Já o Tiguan R-Line dispensa comentários. O esportivo dos SUVs. Então, bora rodar a vinheta e conhecer o Taos, o mais novo SUVW da família. O Taos é ideal para quem quer ver e ser visto. Totalmente inovador. Único no mercado. Aqui na frente, temos, por exemplo, a nova identidade da marca. Onde um filete de luz sai do logo central e se funde aos faróis nas laterais. É muita personalidade. E é olhando de lado que o Taos se impõe. Linha de cintura alta, área envidraçada menor e um vinco marcante de ponta a ponta na lateral. É puro músculo. Aqui temos a roda. 18 polegadas, uma bela roda. E, quando falamos do comprimento, estamos falando de 4,46 metros com 2,68 metros de entre-eixos. Isso o torna, de longe, o mais espaçoso da categoria. E aqui atrás, o Taos tem também lanternas 100% em LED. Câmera de ré e sensores de estacionamento. Ah, e um detalhe. O Taos tem alerta de tráfego traseiro cruzado com o sistema de frenagem automática de emergência. Mas o que eu gosto mesmo é desse porta-malas. Deem uma olhada. São 498 litros. Muito espaço. Insuperável. É o maior da categoria. Bom, agora vamos entrar. Pois é lá dentro que o Taos se torna ainda mais incrível. E antes de entrar, se liga no acabamento das portas. E também do painel. Todos com material de excelente qualidade e agradáveis ao toque. E o banco do motorista, com ajustes elétricos, vestindo perfeitamente os motoristas tamanho P, M, G ou GG. E aqui temos a nova geração do volante funcional da Volkswagen. Agora dá uma olhada nessa ilha digital. Formada pelo painel de instrumentos Active Info Display e pela central de infotainment, o Volksplay. São duas telas de altíssima resolução, com mais de 10 polegadas cada. É incrível para todos os ocupantes. Continuando aqui, o freio de estacionamento é eletrônico. E o ar-condicionado, digital de duas zonas. E há saída de ar exclusiva para os passageiros do banco traseiro. E lembrando que são três entradas USB. E o Taos ainda tem o sistema de carregamento de celular por indução. E dá uma olhada nesse teto solar panorâmico. Absurdo de gigante. E para fechar o nosso tour aqui dentro, o Taos tem um sistema incrível de iluminação interna com 10 opções de cores. E quando o papo é mecânica, o Taos tem uma dupla imbatível de motor e câmbio. O motor é o 250 TSI. A transmissão é automática de seis marchas, que permite trocas sequenciais pela manopla ou pelas aletas atrás do volante. Você escolhe. E antes de acabar essa apresentação, eu não podia deixar de falar aqui o quão high-tech é o Taos. Mas como são muitos itens, vocês vão me desculpar, mas eu preparei uma colinha. Então, eu vou pedir aí, por favor, produção. Bom, vamos lá. São controle adaptativo de cruzeiro com função stop and go. Frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres. Front assist. Alerta de fadiga. Post collision brake. Detecção de veículo no ponto cego. Seat emergency brake. E por aí vai. O Taos chega para ser referência em sua categoria. Um carro espaçoso, bonito, seguro, tecnológico, eficiente e muito legal de dirigir. Resumindo, o Taos foi feito para você. Volkswagen. Volkswagen.